Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DOS E hoje eu quero falar para vocês sobre esse financiamento coletivo. Eu estou gravando aqui hoje, hoje aqui é dia 3 de outubro E ele tem 21 dias restantes, então acredito que esse vídeo quando sair no ar você ainda vai ter vários dias para estar apoiando É o jogo The Feel and Cursed, ele está sendo lançado pela conclave editor aqui no Brasil Ele já está financiado aqui com 33.700, já 134% da meta, já bateu algumas metas estendidas E o que é legal desse jogo é que ele é um jogo baseado num quadrinhos feito por pessoas aqui do Brasil Mas que fez muito sucesso lá fora. Inclusive eu vou mostrar aqui, se você quiser conhecer mais os quadrinhos Está rolando um outro financiamento coletivo. Os Poucos e Amaldiçoados, aqui é o parte 6 de 6 Também já está financiado. É a mesma data de fim, então se você quiser você consegue estar apoiando os dois Pegar os quadrinhos para entrar na vibe do jogo. É um quadrinho que dá para ver Olha só a ilustração O pessoal fala que é o universo da Ruiva, que é a alcunha da personagem principal do quadrinho Essa que está aparecendo aí na imagem para vocês Olha as ilustrações, são muito legais mesmo É meio que uma fantasia de terror com um velho oeste Achei muito legal a ambientação. Então se você quiser pegar os quadrinhos E o The Feel and Cursed foi um jogo que foi lançado lá fora no Kickstarter Então só para mostrar aqui para vocês É um jogo que faturou aqui 135 mil dólares E teve mais de 2.300 apoiadores E aí a ideia é a conclave trazer este jogo para o Brasil a partir do financiamento coletivo Então vamos dar uma olhadinha no que tem por aqui E realmente um dos destaques aí são as ilustrações do jogo Mostrando aí que já tem algumas metas estendidas É aqui ó, 36k Daqui a pouquinho já bate a próxima meta aqui De cartas de itens e tal E a gente está esperando aqui ó, 50k com um novo personagem Galera, vamos apoiar aí que eu quero esse personagem E aí assim, ele é um jogo Já tem alguns vídeos aí Eu estou simplesmente fazendo uma apresentação para você Tem uns vídeos do Jack aí mostrando É um jogo aí que tem algumas miniaturas Não é um jogo com muitas miniaturas Mas tem aí algumas dos personagens, dos monstros Aqui ele fala um pouquinho dos quadrinhos E aí olha só, dá uma olhada nas miniaturas de monstro aí Que legal Os personagens aqui eles são assimétricos Cada um vai ter um baralho inicial Ele é um jogo de deck building Tá, aí ó, dá uma olhada nos personagens aqui ó A Ruiva O Jebediah Né O Macenas Ah, Annabelle Annabelle parece ser uma menina Muito legal Adoro o jogo que tem personagem de criança Gente, aí as cartas aqui ó Se a gente olhar essa animação É assim A arte é espetacular Eu achei essa arte fantástica, né A arte deve ter sido trazida aí dos quadrinhos, né E realmente tá Você vê que é um design de carta bem clean E que valoriza bastante a arte Né Ele tem um esquema de ir contando a história E aparecendo algumas missões que você tem que resolver Né E ele tem um Ele é um esquema de deck building Onde você não tem que ficar É usando pontos pra comprar carta Que você sempre vai adquirindo novas cartas E vai montando o seu baralho ali Né Então Aí ó Tem bastante cartas de melhoria aí Cartas iniciais Tá Então É Tem aqui no financiamento um pouquinho sobre as regras Tá Alguns vídeos em inglês Mas já tem em português aí Tá Falando aí da equipe que fez o jogo Né Então tá aqui ó É O Fabiano Neves Né O Davidson Manes Não sei se é brasileiro Mas acredito que os dois sejam Né Muito legal Tá E aí E aí cara O financiamento da Conclave Né Conclave não precisa nem dizer Né É uma das Grandes editoras aqui do Brasil E tem aí É Já há vários anos aí Né Já é bem conhecida no mercado Tá Então a gente pode ficar Tranquilo em relação a isso Tá pessoal Então é O objetivo desse vídeo aqui Foi apresentar pra vocês Esse financiamento aqui Do The Feel and Curse it Tá lá no cartaz É cartaz.me Jogo da Ruiva Vou colocar o link aí pra vocês Tá Então é isso galera Apoiem Que é um jogo que vale muito a pena Já falei em várias ocasiões aqui Que eu queria ver Mais jogos sobre É Digamos assim Propriedades intelectuais de brasileiros Então muito legal ver um quadrinho brasileiro Né É Com essa qualidade Que fez sucesso lá fora Saindo no Kickstarter E muito legal ele tá chegando aqui no Brasil É Pelo financiamento do Catarse Certo galera O jogo já tá financiado Vamos bater todas essas metas Abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo